E aí meus alunciosos, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem. Bora comer? Vocês já viram, né? Eu preparei essa comida aqui hoje, arroz, macarrão e um feijão com costela, abóbora, quiabo dentro e meio muito tempero que eu joguei aqui. Não sei porque eu não provei ainda esse de comer. Raika tá ali comendo, tá bom amor? Tá maravilhoso! Convidei Raika pra almoçar comigo, eu vou, eu quero que, eu queria... E Dóris! Dóris não tá aqui, eu quero dar pra minha vizinha também a comida. Hum! Hum! Gente, eu tava com vontade de comer fazendo na bacia, fazendo capitão, mas tá muito quente e não tem condição. Nesse exato momento, são 1h20 da tarde. E a gente entra no trabalho 1h30. Eu acho que ela não tá aí não. Dóris! Tá aí não. Tá só o bidu ali olhando pra mim. Tá lá, tá lá. E aí, vocês comeriam essa comida aqui comigo? Deixa aí nos comentários se vocês comeriam comigo ou não, ou se vocês não gostam desse tipo de comida. Gente, um prato de comida desse sustenta um peão numa obra do sol de meio-dia. Dia todinha que Deus deu. Pimenta. A Raika encontrou no supermercado uma pimenta defumada. Pimenta... O meu nome dessa pimenta? Chipotles. Chipotles. Uma pimenta defumada, gente. Arde. E é saborosa. Hum! Meu Deus, eu arrasei, senhor. Obrigada. Ei, comida boa, ó. Valeu a pena ter esperado 19 dias do mês do ano, né? Olha o macarrão. Olha o macarrão. Vocês que me conhecem sabem. Ravenia. Ô, que abo, Ravenia, Maria. Obrigada. Obrigada. A Raika disse que não valeu só a pena. Valeu o fagalinho inteiro. Ainda mais no meu tempero. Quente. Esturricano. Pregou um caroço de feijão na minha boca. No céu da boca o bicho, quando amassou, estava mais quente do que machixe. Quanto tira do fogo. Maravilhoso. Gente, isso aqui está bom. Carimba, que está é top. Pegou um pouco da pimenta chipotle aqui. Quem eu convidei para vir almoçar aqui não veio e perdeu, viu? Peraí E aí E aí E aí E aí Bom demais. Tu sabe... Tu come cabelouro, amor? Tem um cabelouro na panela, mas eu não achei não, porque se eu fosse procurar ele eu ia bagunçar a comida. Vai acabar desmanchando. Mas daqui pra de noite eu acho ele. Mais tarde eu vou comer esse feijão do jeito que eu imaginei. Com farinha e cebola cortada e alho. Com cebola e alho. Mas por hora esse aqui tá bom. Gente, eu fiz essa costela, eu temperei ela todinha. Vocês viram aí. Depois que eu fiz ela, que ela cozinhou pela primeira vez, por 45 minutos, eu abri a panela e botei o feijão. Durante esses 45 minutos que ela cozinhava, o feijão ficou de molho. Fechou o feijão de molho, aí ele ficou molinho. assim, em 45 minutos de novo, ele cozinhou todinho. Tornei a abrir a pressão e botei a abóbora e o quiabo. Aí foi só botar mais um pouco de sal. e correr para o abraço. Ó. Desmanchando. Ó. Ele tá maluco, cachoeira. Bom dia, Maia. Bom dia, Maia. Deixa eu beber água aqui. Ai meu Deus, obrigado, senhor Prato limpo com sucesso, meu Deus, obrigado Gente, perfeito, perfeito, perfeito Ó meu cabelo que eu cortei, ó A gata tá de visual novo, bro Gostaram do meu corte de cabelo? Eu sempre faço o mesmo corte, né gente? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi especial pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, tá bom? Amo vocês Vocês moram no meu coração e não pagam aluguel Tchau, hoje é sexta-feira Já deve ser um e meia da tarde Um ótimo e abençoado fim de semana pra todos nós Que o Senhor nos proteja e nos guarde Nos livre de todo mal, amém Amo vocês, tchau Me segue, Poliana Araújo Oficial Em todas as redes sociais Tchau